Programa República, oferecimento Faculdades Integradas Pitágoras. Bom gente, eu reuni vocês aqui porque eu tenho uma notícia muito legal. O Programa República está com um novo quadro, é o Ajuda de Mestre. Esse quadro vai ajudar instituições, pessoas físicas, através dos cursos aqui das FIPMOC. E os primeiros cursos escolhidos, exatamente, Arquitetura, Engenharia Elétrica e, claro, Engenharia Civil. A primeira instituição que nós vamos ajudar é a Escola Capelo Gaivota, uma escola que trabalha com alunos especiais, uma escola de muita tradição aqui em Montes Claros. Então eu estou pedindo a vocês que dêem uma passada lá na Escola Capelo Gaivota e identifique os problemas que eles têm lá, o que é que eles estão precisando de ajuda, tanto da Arquitetura, Engenharia Elétrica e da Engenharia Civil, para a gente com certeza realizar um trabalho muito bacana e começar com o pé direito aí o nosso quadro Ajuda de Mestre. Vamos lá? Com certeza. Vamos lá então? Vamos resolver esse negócio lá? Então beleza, conto com vocês, hein? A equipe de coordenadores e alunos dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica e Arquitetura das FIPMOC voltaram ao Centro Capelo Gaivota para entender o problema e propor soluções. Música Aqui nosso objetivo é uma sala de descanso. Tem muitos alunos que ficam aqui por tempo integral. Inclusive eu tenho duas filhas que aqui estudam há mais de dez anos. E ficam em torno de 20 a 25 crianças aqui, que é esse espaço que a gente tem. Então o que a gente espera? É uma televisão boa, é um katami, é uma sala pintada, bonita, alegre, para eles poderem assistir um filme, recrear, descansar, né? Nesse intervalo. Porque tem muitas crianças que ficam o tempo integral. Então esse espaço que é um espaço para descanso para eles. Legal demais. E quais são as maiores dificuldades que vocês têm aqui numa escola que atende essas crianças especiais? São muitas dificuldades. Dificuldade financeira principalmente. A gente tem essa equipe médica que há alguns meses sem receber. Tem essa dificuldade dessa sala que tem mais de, eu acho que três anos, cinco anos. Nós estamos aqui fazendo aos pouquinhos e faz, constrói um pouquinho e para. E em geral e é tudo. A gente só vive de doações. Aqui é uma entidade que vive de doações, de colaboração da comunidade. Se não for da ajuda da comunidade aqui, essa escola, infelizmente, não tem como funcionar. Obrigado, Cinti. Fica o convite para você aí de casa. Venha colaborar aí com a Casa Capelo Gaivota. Eu estive com o Tonico, coordenador de engenharia civil, que nos falou sobre o que será feito no Capelo. O trabalho já começou. Então, Tonico, o que vai acontecer no Capelo Gaivota? Você esteve lá, visitou. O que vai acontecer lá? Bom, na verdade, nós vamos promover um pouco de diversão para aquelas crianças com um certo grau de deficiência. Nós vamos fazer uma reforma da sala de televisão deles, onde nós vamos terminar aquela sala. A construção já existe. Nós vamos fazer a parte de acabamentos, as janelas, a pintura, instalação elétrica, a parte também de imobiliário. Poxa, estamos reformando uma sala de televisão. Tem que colocar a televisão, uns puffs ali para os meninos assentarem. Quer dizer, nós vamos gerar lazer televisivo. Você pode falar assim, estamos falando na televisão, para essas crianças. E mais conforto também, evidentemente, um local muito mais bacana para elas. Sem dúvida. Na verdade, hoje eles têm uma televisão, imagina, com tubo de imagem até hoje. Uma coisa bem, bem deficitária mesmo. Então, nós vamos gerar, além de tudo, além dessa situação de lazer, a questão do conforto também, naquele pedaço do dia ali, onde eles vão estar assistindo televisão. Assistindo a gente, né, no caso? Com certeza, com certeza. Então, Tonico, os cursos, eles têm essa preocupação social, né? Então, não só no Capelo Gaivota, hoje a faculdade é padrinhando essa sala. A gente tem um trabalho com eles também, já anteriormente, de ajuda, projetos, estruturação, projetos. A mesma coisa com outros órgãos, como, por exemplo, a Ademoc, a Guarda Mirim, o pessoal da comunidade Santos Reis. A gente já faz um trabalho em cima disso, que é mostrar para os alunos, promover inovação através da cidadania. Que muitos deles, esse nome, na verdade, nem sabem o que significa, né? Estão longe dessa ação social e está muito próximo deles poderem fazer isso, porque eles têm o conhecimento, têm o tempo e têm condição de ajudar. Não só em graduação, mas o que eu quero fazer é mostrar para eles o papel deles, depois de formado, onde eles vão responder à sociedade perguntas e prestar um pequeno apoio desse diante do seu tempo e competência para as pessoas que não têm a condição de remunerar a eles. É isso aí, então. Então, vamos lá conferir, né? Bora lá! Alunos dos três cursos envolvidos, civil, elétrica e arquitetura, já estão trabalhando nos projetos. Em breve, voltaremos ao Capelo Gaivota para mostrar tudo pronto e fazer a entrega do primeiro ajuda de mestre. E, com certeza, ver um sorriso no rosto da dona Conceição e de todos os envolvidos nesse projeto de tão grande nobreza e fundamental para toda a sociedade, o Centro Educacional Capelo Gaivota. E você, que quer participar do quadro Ajuda de Mestre? Quer contar a sua história, suas dificuldades, seja pessoa física ou empresa, como Capelo Gaivota? Entre em contato com a gente pelo e-mail ajudademestre.fip-moc.edu.br Nós queremos escutar a sua história e te ajudar. Convidamos também empresas de toda a região para se tornarem parceiras desse projeto e, juntos, caminharmos no rumo do bem social, ajudando a quem precisa e fazendo a diferença. E aí, você gostou? O programa vai acompanhar o andamento das obras e depois mostrar tudo pronto. E você quer participar? Mande um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui no seu vídeo. E parabéns para a dona Conceição e para todos do Capelo. Realmente é uma causa muito nobre. É, galera, o programa República está chegando ao fim. Mas antes, a gente tem um recado importante. O programa República na campanha é do garoto Luquinhas Costa que sofre uma grave doença que lhe deixa perdidas por toda a pele. Você de casa pode ajudar também. Guerreiros, garoto. Luquinhas, estamos torcendo com você, galera. O programa República chegando ao fim. Beijão e até a próxima. Até a próxima. Apoio Cultural Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros Apoio cryptocurrency Celebrimentos impactos Apoio決adesivo